Oi gente, eu estou aqui para falar de uma coisa que eu gosto muito, muito, que eu sou apaixonado, ensinar um aluno qual é o primeiro passo, qual é o primeiro momento da vida dele na área de micropigmentação. O curso fundamental pode ser comparado a um parto, quando você tem um aluno e que você pega nas suas mãos e você vê nascer um profissional, é muito legal, isso não tem preço, isso me arrepia. Quando você pega um profissional que às vezes é de uma área que nem é da área de beleza e de repente esse profissional do nada, você dias depois, você recebe um inbox, você recebe um whatsapp com o trabalho que ele fez e você sabe, eu segurei na mão dele, desse aluno, dessa aluna, quando você pega com as suas mãos e você segura com um dermógrafo a mão do aluno e você ensina a ele, é assim que se faz uma linha, é assim que se faz um preenchimento, é assim que se dá este efeito ou aquele efeito. E daqui a pouco você vê esse aluno subir num palco, dar uma palestra, você descobre que esse aluno, ele dá aula de micropigmentação, que ele aprendeu de verdade, com capacidade, com competência, com fundamento. Gente, toda profissão, ela funciona como a construção de uma casa. Você não começa a construir uma casa pelo telhado, nem pelas paredes, e nem mesmo pelo alicerce. Você começa pelos fundamentos e a partir daquele fundamento, você faz o alicerce. A partir do alicerce, você faz as paredes e aí você chega à parte de cima da casa. Tudo tem um caminho. Não adianta querer pular etapas. Precisa ter a emoção de aprender coisas fundamentais. Precisa ter a emoção de atender sua primeira modelo. Não é só a primeira cobaia, não, porque o curso fundamental não precisa ter cobaia, mas ele precisa ter uma modelo para que o aluno desabroche no seu atendimento. Depois, esse aluno, ele começa a fazer os seus atendimentos nos seus locais de trabalho. Ele vai ter a emoção do primeiro atendimento com o nosso auxílio, porque todos os nossos alunos têm o nosso telefone pessoal. O meu telefone pessoal, ele fica na mão do meu aluno, ele manda para mim um WhatsApp, professor, eu preciso de um auxílio. E isso, gente, essa ida e volta, isso é muito importante, porque ali está nascendo. É um bebê que está dando os primeiros passos. A partir dali, vai se formando a característica daquele profissional. Se ele vai querer direcionar a arte, a competência da micropigmentação, para trabalhos de arelas mamárias, ele vai se especializar num curso de paramédico. Se ele quer fazer fios maravilhosos, ele vai fazer um microblading ou ele vai fazer outros cursos ligados a fio. Se ele, de repente, quiser trabalhar com lábios e ele pode voltar e fazer outros cursos, cursos que vão torná-lo um profissional com características próprias. Voltando ao fundamental, nada disso fica perfeito se o aluno não tiver a base, o fundamento para que ele possa ter os pés firmes, raízes fortes dentro da profissão, para que ele possa crescer e galgar outros patamares profissionais. Respeitem seus mestres. Eu fico muito triste, muito sensibilizado quando um aluno chega para mim e fala eu quero fazer o seu curso básico porque eu fiz um curso fundamental, um curso básico que eu não tenho básico, porque o professor é isso, 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 isso e isso. Não importa se o seu primeiro curso fundamental foi muito ruim, você pode fazer outros, mas nunca esqueça, foi ali que você nasceu. Respeitem seus mestres. Mestres, nós mestres, respeitemos nossos alunos. E nesta troca, todo mundo cresce. Um beijo para todos. E nesta troca, todo mundo cresce.